Olá amigos, hoje vamos continuar nossa aventura no Luigi's Mansion 3. Então vamos lá? Vamos! Então vamos lá Lucas, vamos continuar nossa aventura. Tá, aqui tem uma porta também, vamos entrar aqui. Tem um negócio aqui, calma. Ó, jacaré? Deixa eu tirar foto. Ah, tem que deixar o pego, ó. Ó, tô com um negócio na minha mão aqui, ó. Aqui? Aqui, ó. Tá, então coloca ele aqui. Pronto. Pronto, vamos ver se agora é um peito de um jacaré. Não! Tem que tirar um. E se só você ficar ali? Então ó, tira esse daqui e a gente coloca um pouquinho de areia. Ó, tem trepa ali em cima. Dá pra botar areia? Dá. Se você está gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Tira a foto ali de novo, vamos ver se já dá. Tá. Tem que tirar um pouquinho da areia. Passou. Tá bom, vamos lá. Foi! Ae! Tarei que a areia funcionava? Fácil essa trepe. Ah não, fechou! Ah não! Tá descendo! Ah meu Deus, e agora? Qual que é? É peso levinho. Tira esse daqui. Tira a areia daqui. Não, isso é absurdo. Não precisa tirar. Só um. Só um. Só um. Não tira foto. Vê. Ah, ficou leve demais. Eu peço de uma pessoa. Vou botar. Vou subir. Vou subir. Não, acho que vai ficar as imagens. Tudo bem. Vai. Eu sou leve. Não é não, pai. Sai você. Sai você. Você vai botar o quê? Vou colocar um pouquinho mais de areia. Vai. Vai logo. Entra lá, areia. Pronto? Vai. Ah, foi. Mãe, foi. Tá com o próximo. Elefante. Elefante, bota muito, bota muito. Vou subir. Coloca esse daqui. Coloca esse daqui. Tá, agora tira foto. Eu também vou subir e vou tirar foto. Você ajuda a gente que tá pesado. Vai ficar muito. Sai você, sai você. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. É um negócio da cabeça. Coloca na minha cabeça. Vai, vem agora. Tira ele. Foi, 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 foi. Foi, foi, foi. Foi, foi, foi. Foi. Oh, yeah. Oh, yeah. Acabou, né? Oh, yeah. Acho que... Ó, calma que a gente tem morrendo. Acabou. Ó. Mas pera aí, vamos pegar. Vamos pegar o tesouro. Ó, tinha outra coisa ali. Pronto, podemos sair. Vamos lá. Como é que a gente vai sair? Aqui, tem que puxar aqui, ó. Tá, puxa aí. Aí vai abrir. Ó, fechou um. Ah, ué. Ih, caramba. Então você tem que fazer vários. Ah, tem, deve ter que fazer três. São três. Aí vai fechar tudo. Aí a areia que tá caindo lá em cima vai ficar presa. Ah, entendi. Então vem, vem. Vamos lá. Ai. Ah, meu Deus. Peguei ele, peguei ele. Eu vou pegar alguma coisa. Não, peguei alguma coisa. Ai. Tô pegando os pequenininhos. Toma essa. Toma, tem que ir atrás dele. Rapidinho aqui tem um pequenininho. Vai atrás dele, vai atrás dele. Toma, tô pegando um pequenininho. Puxa, puxa, puxa. Tô puxando. Aí, aí. Aí, aí. Dá pra ver a bunda dele? Aham. Oh, yeah. Venha. Ó, e agora? Ó, tem mais duas portas. Vamos em qual? Ah, vamos na... Qual que chega aí? Essa foi tudo dele. Tá bom. Ai, a pedra. Ai, caramba. Que que é isso? Ó, já que tem... Ai, ó. Tem que jogar ali, ó. Ah, ótimo. Ó, tem um cheiro ali, ó. Tá, agora de novo. Ai, a porta fechou. E a outra armadilha, olha. O que que tem que fazer? Ai, tô pegando soltar veneno? Que isso, gente. Ó, eu perco vida. Calma, tem que tirar. Ah, vem aqui. Tem que tirar. Peguei. 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 Tá bom? Você é bom de mirar. Eu sou ruim. Tá bom? Você vai achando ou vou mirar? Vou pegando o coração. Tá, você vai pegando o coração. Mas só pega quando eu falar que precisa, tá? Tá. Ó, você vai achando, mas não peguei. Ali, estorra. Deve ter algum dano nesses vasos. Aqui, aqui, aqui. Joga ali no triângulo. Qualquer triângulo. Não, aqui tinha outro. Bem mais perto, mas tudo bem. Eu não consigo mirar. Como é que vai ser vida? Joga pra mim, joga pra mim. Ele vai sozinho. Coloca aqui pra baixo. Foi. Será que tem algum aqui dentro? Deve ter. Procurar quem achei. Joga. Falta um círculo, um círculo. Meu Deus, aonde? Aqui, aqui, aqui. Joga aqui, joga aqui. Vai. Vai. Cadê a mira? Vai. Ali, pai. Ah, já tava. É? Conseguimos. Ai, meu Deus. Eu achei que ia morrer dessa vez. Ué? Ah, não. Tem mais coisa. Ah, não. Acho que foi. Foi? Foi. Mas você reparou? Ó, tem outra pedra. Onde vai isso? Ah, lá no início, eu acho que tinha um X, não tinha? Ó. Calma, eu vou deixar ele aqui, ó. Olha teu coração aqui. Na hora que eu ia pegar o coração. Eu vou puxar aqui. Que chapéu é esse? Aí vai abrir. Abriu. Ih, ó. Ó, a pedra mesmo que tá rolando. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aqui o X, ó. Pega lá o coração pra mim. Muito. Obrigada. Ó, vamos lá. Ali, ó. Quem que faz isso? Não sei. Ó. Ó, ó. Tem uma coisa. Olha. Peguei. E esse baú, né? Tem um negócio triste, né? Opa. Oh, é. Cuidado. Ó. Vai. Ai, a búmia malvada. Puxa ela, puxa ela, puxa ela. Puxa. Vem rolar. Ai, o cabelho dourado. Pega, pega, pega. Vai, vou pegar que vai bater. Você vai, tem amor, hein? Vai. Tá bom, vai bater desse lado aqui. Peguei ele, peguei. Puxa, puxa. Tô tentando, tô tentando. Bate, bate, bate. Ah, vai, vai, vai. Pega, 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 tira a foto. Puxa ele aqui e vou atirar em você, hein? Vai. Pega aí. Vai. Ele fica comemorando o meu, aí não dá pra pegar. É, o meu não tava, eu tava atinando. Bora. E agora? Vamos lá. Vamos lá. Ó, já tô começando a encher um pouquinho de areia, hein? Puxa. Puxa. Vai na outra, vai na outra. Tem que pular, aí você gira ela. Não, mais perto, mais perto dela. Ai, não, são só duas. São três. São quatro. São cinco. Ué, que 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 é isso? Ó, você chega perto dela e você pula. Aí ela vai cair. Se ela não cair, você tem que pular de novo. Ali. Ai, a pedra. A pedra tá vindo, a pedra vai matar e pula. Ó lá. Vai, agora você tem que pegar o chantagem. Pum. Ó, tem um diferente aqui. É, eu peguei um agora também, roxo. Isso, chega, puxa, puxa, puxa. Isso aqui é muito chato pra você não pegar de primeira. Pum. Aí você puxa ela. Vai, puxa, puxa, puxa. Vai, agora você pega, hein? Vamos te treinar, vai. Vai. Puxa, puxa, puxa. Vai, bate, bate. Bate. Ai. Ai. Corre, corre. Fica aí, fica aí, fica aí. Não, você fica ali. Pra ver. Pra ver se ela vai desmagar. Ai, ai, tá vendo aqui no canto? Ai, ai. Caralho, abriu todos os sarcófagos. Ué, sumiu o gato. Gato, gato explodido? Tinha, o cachorro explodiu ele, né? Claro, achei que ele tinha pegado aqui. Ó, vem. Vamos entrar aqui. Na última porta, eu acho. Última porta, o que será que tem aí dentro? Ah, aquele dali é só empurrar e puxar. O que tem aqui dentro? Olha, eu tenho o ovo. Ah, só tem cobra. Vou puxar aqui. Ué. Ai. O que você fez, Lucas? Travou a gente. Eu só cheguei perto, eu só cheguei perto. Laser? Como assim tem laser? Ué. Vai cortar as correntes. Vai cair tudo em cima da gente, pai. Tem que ser rápido. O que tem que fazer? Tem que empurrar pra gente poder subir ali, eu acho. Sobe aqui, sobe aqui. Acho que ainda não deu mais, tudo bem. Deu, 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 deu. Tem que pular. Ai, droga. Pula. Para o outro. Pula. Esse é fácil. Olha as cobras. Ai, coração, peguei coração aqui. Ah, fantasma. Vai derrotar esse fantasma. Aqui. Peguei ele, peguei ele. Peguei, peguei, peguei. Não, peguei um vaso. Ai, pum. Pronto, acabou, acabou o laser. Os fantasmas. Tem uma cá. Pega ele. São um ou são dois? Acho que são dois. Ai, droga. A pobre me atrapalhou. Cuidado com o fantasma. Ele vai ir por trás. Aqui. Boa. Esse fantasma, você pode usar o laser pra ver ele. Laser? É, o negócio. Esse aqui, ó. Fazer o x. Oh, yeah. A pobre me atacou. Eu não tô melhorando. Oh, 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 tesouro. A pobre me atacou quando eu tava, quando tava na animação. Ela não deve ter perdido o vidro. Perdi, eu tava com 39. Perdeu? Que bom, amor. Vou puxar aqui. Ó, fechou o último. Cadê eu? Aqui, a cobra. Lá. Será que não tem nada? Acho que não. E agora? Tá subindo a área aí. Tem que esperar. Vem. Tem que esperar. Oh, não, 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 fantasma. Ai. Peguei dois. Peguei só. Ele tá fugindo. Ele não tá deixando eu puxar. Tenta bater o mais pra baixo possível. Porque aí... Eles... A gente não perde a areia. Meu Deus. Não consigo puxar o padrão aí. Ah, tem 20. Ai, derrou aqui. Tu viu? Tão. Pronto. Tem algum negócio. Pega a vida, Pronto. Aqui, ó. Tem um gigante. Ai, tem aqui. Ai. O Zé Costinha. O Zé Costinha. Não, não. Fica aqui. Ah, ele tá na estátua. Eu não consigo puxar ele. Ah, ele tá ali na estátua. Eu não consigo puxar ele por trás. Peguei. Toca. Peguei um aqui. Calma. É que ele não consegue. Eu não consigo. Ah, pronto. Não, não, não. É que eu faço. É que eu faço. É porque antes a estátua tava aí impedindo eu de passar. Ó, tão aqui. Peguei ele. Peguei ele. Peguei. Peguei, peguei. Aqui. Peguei. Peguei. Correu. Ó, a parte abriu. Uhu. Boa, Lucas. Vamos lá. Caramba, hein? Essa parte foi difícil, hein? conseguimos sair pronto agora vamos lá acho que agora as ramadilhas já passaram né acho que sim vamos lá o que é isso? corre pai! corre pai! corre pai! corre pai! se vem se vem não tem pra ver se eu morrer calma! você me esmagou mané não fui eu, você se esmagou você falou que eu vou ficar parado é pra ver se você podia ser esmagado olha o que que é isso? aqui ó irmã tá pegando fogo bicho vou colocar fogo em você pai eu não tenho medo de fogo só tem medo de água olha o que que é isso? hum ah tem que ficar na minha mão como é que faz pra não ficar na mesma coisa? ó foi ai passamos que forte cadê o botão? ainda tem essa mulher eu esqueci dela caramba bonitona ela é meio cobra é e agora? o que que você tá pirando? vamo lá ih olha cuidado luide tá atrás de você aonde? atrás de você luide luide deu um beijo e dormiu ah era só pra assustar meio caramba o que que ela vai fazer? o que que é isso? olha virou uma estátua de areia ai a gente deve ter que sugar ó quer de areia ó ó me ajuda aqui a sugar ai meu deus ai cobra tem areia suga a cobra quer ajudar? dá 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 ó agora tem menos cobra cuidado o que que ela tá fazendo? não sei ai isso pula o que? pula isso cobra ia roubou a cabeça cuidado pai ai não foi 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 o que tem que fazer agora? tira a foto dela ai toma cuidado com as cobras o que é isso? tira a foto tira pega tira pega 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 ah vai vem tem que puxar o máximo tem que puxar o máximo não o que que você soltou ela? ela fugiu sozinha na hora que ela tá fugindo ainda cadê ela? ali suga deixa eu te manchar a cara dela toda voltei cuidado mas tem que pular uou rápido rápido suga deixa eu te manchar a cara dela ai tira a cobra cuidado pega 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 pronto tô mais duro já pronto agora não tira a foto tira a foto não tem que desviar disso tem que desviar disso pô desviou disso tira a foto deixa eu passar pra cá pegou pô fugiu ali ali vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá cuidado cuidado ai corre ai corre ai aqui aqui gui chugá ela ai me pegou não pai toma cuidado ai que que é isso? pega 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 vai pegar aquele coração dali a cobra 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 tudo e viram bateu a cabeça bateu a cabeça bateu a cabeça ai ai consegui 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 corrida botar tem que pular bô 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 agora vai matar vai matar 1 2 3 vai pegar vai pra cá e bota 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 bô pegar aqui as sóIM sai que praõi oh yeah vamo lá O botão número 11 Aê, Lucas Conseguimos vencer A areia que a gente tirou voltou toda Ó, onde é que eu tô? Se eu não tô dentro de você, Viralô Calma, a perna vai ser essa aí Ó, mas eu não tava ali Ó, o bug, é o bug Caramba, que fase difícil Caraca, é difícil mesmo Ó, eu esqueço da trap Então é isso, pessoal Gostaram desse gameplay de Luigi's Mansion 3? Querem ver mais? Então comente aí embaixo Para ver todos os vídeos que já fizemos Desse jogo, desde o início Clique nessa playlist aqui em cima E se você ainda não baixou o nosso app Assista aqui em cima O vídeo que explica tudo o que o app faz Ou veja o link de como baixar Aqui na descrição desse vídeo Muito obrigado a todos que já baixaram E para ver outros vídeos super-heróis E outros vídeos legais Aperte aqui em cima E não se esqueça de se inscrever no canal Apertar o sininho se já for inscrito Deixar aquele like muito importante aí embaixo E de mostrar esse vídeo para seus amigos Boa diversão e tchau Tchau Aperte aqui para se inscrever Ou aperte um desses três vídeos para assistir Agora também funciona no tablet e no celular Faça um teste Toque um dos vídeos na sua tela E assista Tchau.